Música Obrigado para a ZMN TV, não me bebele convida a partir do PLP, mas é estúdio da Né, onde já estou a minha programa para o eleitorado de Sira e o território Timor-Lar Antoma. O PLP Ucum, o PLP Haluona, programas importantes para o eleitorado de Sira e o território Timor-Lar Antoma. O PLP Ucum, o PLP Haluona, programas importantes para o eleitorado de Sira e o território Timor-Lar Antoma. O PLP Ucum, o PLP Ucum, o PLP Ucum, o PLP Haluona, programas importantes para o eleitorado de Sira e o território Timor-Lar Antoma. O PLP Ucum, o PLP Haluona, programas importantes para o eleitorado de Sira e o território Timor-Lar Antoma. O PLP Ucum, 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 o PLP U na responsabilização de corrupção, promover paz, estabilidade e integração regional no internacional. Os programas importantes de Sirene Bairro descrevem o tempo, mas estão no tempo e estão no tempo para o desenvolvimento. Os programas importantes de Sirene Bairro do Partido de Libertação Popular do Nianara, do povo do Timor-Larantoma, do dia 21 de maio, vota para o PLP no número 3, vota para o PLP, vota para as mudanças, vota para o Morish Diak. Obrigado.